Fala pessoal, o Inter volta aos treinos nessa quinta-feira já com uma baita dor de cabeça para Mano Menezes, mais especificamente na lateral direita. Bustos, talvez o jogador mais regular do Inter, a grande contratação do Inter nessa temporada de 2022, levou o terceiro amarelo e está fora da partida contra o Bragantino na próxima quarta-feira. Isto é um enorme problema para Mano Menezes, porque o Everton, contratado para ser reserva de Bustos, que ainda não estreou com a camisa colorada, não pode jogar, pois está emprestado justamente pelo Bragantino ao Inter Nacional. Por contrato, ele não pode estar em campo. E neste momento, o Inter não tem um lateral direito para esta partida. Então, neste vídeo, eu vou trocar essa ideia com vocês, trazer para vocês algumas opções que Mano Menezes pode utilizar nesta partida contra o Bragantino na lateral direita e como fica também o sistema defensivo do Internacional. Mas antes, deixa eu te convidar, se tu não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Tu fazendo isso, tu ajuda bastante com o crescimento do canal. Bom, vamos lá então. Quem o Internacional tem para esta partida contra o Bragantino para poder fardar e jogar na lateral direita? Afinal, os dois laterais não estão à disposição. A primeira opção, mais óbvia, é o zagueiro Gabriel Mercado. Ele que, em outras situações, em outras ocasiões, já jogou na lateral do Internacional. Mas é algo que não me agrada muito. Primeiro, porque eu não acho o Mercado um bom lateral. Eu acho ele lateral lento, um bom lateral defensivamente, mas praticamente nulo ofensivamente. Justamente por isso, não seria a minha primeira opção. E por segundo ponto, é justamente porque colocando o Gabriel Mercado na lateral, acaba desmanchando a zaga do Internacional, que hoje é formada por Vitão e Mercado. Hoje, é uma das principais duplas de zaga do país. Uma das duplas de zaga menos vazadas no país, no futebol brasileiro. Então, acaba não trazendo tantos benefícios assim ter mercado na lateral. A outra opção é Igor Gomes. Para quem não lembra, o Internacional contratou o Igor Gomes do Barcelona B no início do mês passado. O jogador ainda não estreou com a camisa do Inter, mas no Barcelona B ele atuava tanto como zagueiro quanto como lateral. Então, há esta opção também do jogador estrear já jogando como lateral direito. Em última das hipóteses, algo que não me agrada nem um pouco, mas temos Edenilson. Edenilson já atuou como lateral. A tendência é que novamente ele seja titular no lugar do Johnny como volante, apesar da partida pífia, da partida patética diante do Atlético-Guaniense. Tanto que Mano Menezes deu aquele esporro no jogador, como todo mundo viu na beira do campo. Mas a tendência é que novamente ele seja titular como volante. Afinal, o Johnny segue com a seleção dos Estados Unidos e desfalca o Inter diante deste jogo contra o Bragantino. Mas, se precisar, também já jogou de lateral, pode quebrar este galho. Sinceramente, dos três nomes, o que mais me agrada é justamente o Igor Gomes. Ah, Lennon, mas ele não estreou ainda, tu não sabe se ele é bom, mas prefiro testar o guri ali. Sendo que ele já jogou como zagueiro e como lateral no Barcelona B, do que um, desmanchar a dupla de zaga do Inter, que vem muito bem. Ou dois, colocar o Edenilson como lateral. Não me agrada nem um pouco. Aliás, pra mim, o Edenilson não deveria ser sequer titular no time do Inter em qualquer posição neste momento. Pra mim, está claro que o Edenilson não quer mais estar no Inter, não tem feito por onde. Então, ao meu ver, o Inter não deve dar espaço para o jogador no atual momento, ainda mais, ainda brigando remotamente por um título brasileiro. Eu testaria Igor Gomes, mas vamos lá, se Mano Menezes for pela opção mais óbvia, que é novamente colocar o mercado no lateral, como fica a zaga? Entra Moledo ou Kaique Rocha? Eu acredito que entrará Rodrigo Moledo e teremos esta dupla de zaga. Me preocupa um pouco, porque nós não sabemos como está a situação física do Moledo. Ele que vem enfrentando uma série de lesões, volta, joga um pouco, se machuca, fica afastado, volta, joga um pouco, se machuca e assim vai. Tem sido assim ultimamente a carreira do Moledo. Outro ponto interessante pra ressaltarmos é que o Inter tem que decidir em dezembro deste ano, ou seja, daqui pouco tempo se irá renovar ou não com o Rodrigo Moledo, mesmo com esse histórico de lesões. E pra encerrar esse vídeo, eu quero trazer um lance pra vocês, mais especificamente um gol pra vocês. De quem? De D'Alessandro. Sim, D'Alessandro colocou novamente as chuteiras pra participar de um jogo festivo, de uma despedida de um dos grandes ídolos do River Plate. Leonardo Ponzo, de 40 anos de idade, o chamado de eterno capitão pela torcida do River Plate, teve este jogo festivo, D'Alessandro jogou e fez isso daí. Dá uma olhadinha. Acá lá tem Juanfer, toca para D'Alessandro, André por arriba, André, que golazo, gol! O equipo de la banda, uma perra. Até cá, o melhor gol da noite, López, 3 a 2. O intentou Ortega hace um ratinho, não pudo, ele saiu mais alta, esta foi perfecta. Já no viajo da pelota, sabíamos que entrava. Um gol lindo, um gol monumental, assim como foi toda a carreira do nosso eterno camisa 10, também do nosso capitão D'Alessandro. Quem é rei, nunca perde a majestade, é o que dizem por aqui. Mas comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários, quem tu colocaria na lateral direita do Internacional diante deste problemão que Mano Menezes tem pra resolver. Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. E te convido, se tu gosta de apostar, entra lá em kto.com, cria tua conta com o código LENON. É só colocar meu nome por lá, pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Totalmente na faixa, totalmente de graça, não tem mistério. Só na hora de criar tua conta, tu coloca o código de bônus LENON e aproveita. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!